Olha só gente, dentro de 60 dias as obras de calçamento e pavimentação no entorno da Feira Central de Três Lagoas devem ser concluídas. A obra de requalificação no entorno da Feira Central de Três Lagoas, autorizada em abril deste ano, segue o cronograma previsto e deve ser concluída dentro de dois meses, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. A obra está dentro do cronograma, está dentro da data que a empresa pediu, que está escrita em contrato. Eles já terminaram, finalizaram a parte de drenagem, como todos podem ver lá, já estão na parte de base. Acreditamos que aí para a semana que vem já começa a puxar o primeiro trecho de pavimentação, para depois eles entrarem na parte de estacionamento. Mas acreditamos que aí nos próximos 60 dias a gente estará com aquela obra conclusa. A área da antiga noroeste do Brasil, NOB, no centro de Três Lagoas, aos poucos vai tendo nova destinação. A prefeitura desenvolveu três projetos para essa região, como explica o secretário de Infraestrutura. Hoje nós temos ali, são três projetos, todos distintos, né? Nós temos ali a feira, foi um projeto. Nós temos a parte do estacionamento, que é outro projeto, eu falo três projetos, porque o da feira já foi concluso, né? Já foi entregue. Mas hoje nós temos ali o projeto do estacionamento, que está em andamento. Nós temos o projeto do Shop Popular, que é um projeto da AGESUL, um convênio da AGESUL, que agora a gente só está aguardando eles no da liberação, da devolutiva para a gente licitar aqui em Três Lagoas. E tem o projeto também, que a gente já foi apresentado ao prefeito, o prefeito gostou, fez algumas alterações, a gente está esperando a devolutiva, para a gente correr atrás também do projeto final, que é a parte da cidade do Natal. Paralela às obras na região da Feira Central, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, executa também obras de intersecção entre as avenidas Sousário Congro, Filinto Miller e Custódio Andrius. Além disso, outro projeto prevê a pavimentação da avenida Custódio Andrius. Teve a primeira etapa, que foi a interseção, né? Que eles já estão finalizando, agora já está entrando a parte de acabamento, que é a parte de iluminação e paisagismo. E a parte da drenagem da Custódio Andrius, que é a segunda etapa, já iniciou com a parte de drenagem. E está dando seguimento. O secretário de Infraestrutura explica que as obras de pavimentação da avenida Custódio Andrius ainda não foi iniciada. O asfalto no início da avenida ainda faz parte da obra de intersecção das avenidas. Só para esclarecimento, ali onde o pessoal está vendo que foi pavimentado em frente ao estádio da Aden, ele não é o começo do projeto da Custódio Andrius. Ele é a finalização do projeto da interseção, que iniciou ali no barraco onde está a chaminé, né? Que foi toda aquela obra e finalizou naquele ponto ali. Então as pessoas, ah, mas já começou o pavimento. Não. Ali é o final do projeto da interseção. A partir do asfalto ali, começa-se a Custódio Andrius, que são 2.680 metros, que inicia no final daquele pavimento e vai ter a entrada do Novo Oeste. Então, assim, para que as pessoas entendam, né? Não fique assim, ah, mas já está pavimentando. Não. Tem toda a drenagem, depois tem toda a parte de terraplanagem, vai ter plantio de árvores, tem a parte de posteamento, construção de ciclovias e aí a pavimentação. Então vai demorar um pouquinho, a gente até pede a colaboração de todos ali, até que se atentem, porque tem maquinário trabalhando, a empresa já está colocando o canteiro de obra dela ali, e aquela ali a gente sabe que é uma rua onde muitas pessoas trafegam em alta velocidade, então para que tomem cuidado. O secretário informou que a drenagem já foi iniciada. A drenagem da Custódio já iniciou, já está chegando ali no viveiro, né? Então a obra já está em andamento, já foi dada a ordem, já começaram, eles estão rápidos, já estão querendo começar, porque tem uma parte que é a parte de drenagem, tem outra parte que é no final que ela não tem drenagem, que é superficial. Eles já estão querendo uma equipe indo, seguindo com a drenagem, e a outra já vindo com a terraplanagem, que aí já encontram, já fica até mais fácil e adianta a obra. Então as pessoas vão ver uma obra subindo e a outra descendo. Então só para que elas já entendam como que está funcionando isso aí. E para concluir ainda vai um tempinho, então? Ah, vai, né, Ana? Isso aí é igual a construção de casa. A gente pede 12 meses, mas... Mas assim, a obra está acelerada, a gente está acompanhando, nós temos fiscais todo dia em campo, e eu acredito que a gente até o ano que vem a gente consiga entregar mais essa obra.